Um abraço ao torcedor Santista, aqui fala o César Ferreira. Esse é o Heraldo, Mendonça deixa a bola passar, César Ferreira pega na veia! Santos 2, Corinthians 1, bonito gol do César Ferreira! ... para o Santos, gol olímpico no primeiro tempo, e Dida também do primeiro tempo aos 31 de cabeça. Dama, olha a resposta para o Sok, que abertura linda, chance do Santos, gol! Gol! César Ferreira! O Sócrates só fez isso e basta! Ele só fez isso no jogo! Uma pintura, o passe do doutor, César Ferreira chegou na rede! Festa dos Santos no Pacaembu, é o tal negócio, um com medo do outro. Mas categoria falou mais alto, um lançamento preciosíssimo do Sócrates para César Ferreira. Aos 42 minutos do jogo, aí está! A fatura mexe no placar o Peixe. Santos 2 a 1. Aos 43 minutos do povo católico com os 18 anos... Ele já embedou a device. Ele jáuki uma siu de हive à França. É aquele desceu. Juntos-agent codual Tackos de europa Aosá tem 2019. Um abraço a todos. César Ferreira chegou na rede. Festa dos Santos no Pacaemu.